Tá na hora de falar de coisa boa, tá na hora de falar de... Vagas de emprego. É, isso aí, com inove gestão de pessoas. Então, pra essa semana temos vagas disponíveis, assistente de vendas internas pra indústria, assistente técnico com formação em automação ou cursos afins, comprador internacional com inglês fluente e disponibilidade pra viagens internacionais, engenheiro eletricista, inspetor de qualidade e pessoas com necessidades especiais, portador de deficiência. Perfeito. Temos 10 vagas. 10 vagas em aberto? Isso. Pode caminhar o currículo pra... iara.inovegp.com.br Uma empresa séria, competente e preocupada com você aí de casa.